Bem-vindo, Eli, maior pegador do TVB dos últimos tempos, hein? Também não é assim, gente, que isso? Não é assim? Eu, hein, deu mole, você pegou. Não, não é assim também. Não é assim. Eli, eu torci tanto por você, você me sai logo na saída, logo pertinho. Faltando dois dias, você acredita, dois dias. Faltando dois dias. Quando eu saí, eu já estava, não é possível que eu cheguei até aqui e saí agora. Não é possível, meu Deus. Você era o cara de melhor astral adentro. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de escutar isso. Tipo, quando as pessoas me falam da vibe, da energia, eu acho que é isso que eu queria realmente passar para as pessoas lá dentro. É isso que eu sou aqui fora e eu tinha muito medo das pessoas acharem que eu queria fazer algum personagem, não entrei no Big Brother para aquilo, para fazer um personagem para ser alguém que eu não sou. Eu falei, eu vou ser eu, na verdade eu vou viver isso aqui o máximo que eu puder e as consequências disso a gente vê lá fora, nem pensei duas vezes. É, mas você não fez nenhum personagem e ninguém achou isso. eu acho, pelo menos as pessoas que eu converso, eu converso muito sobre o BBB porque eu assisto mesmo. Ah, e você gosta? Gosta, gosta, gosta? Eu gosto e assisto quando eu tenho, porque a gente tem vida de jornalista e tem que sair. Então, no meu... Eu nunca assisti o Big Brother, você acredita na vida, gente? Eu nunca assisti o programa sem saber o que que era. Mas ainda bem, porque você jogou verdadeiramente e talvez se você tivesse visto, você teria posto na cabeça, ah, vou ter que fazer um personagem, alguma coisa e, de repente, quem fez personagem dançou, né? Quem fez personagem ali dançou, querido, porque você foi verdadeiro, muito bacana e muito linda a sua amizade com o Vini. Eu acho que todo mundo deve falar isso, porque muito... A minha amizade com o Vini, tipo, foi um presente lá dentro e, quando eu saí, foi uma surpresa, porque eu imaginei... Aqui fora as pessoas interpretaram muito de forma diferente do que era lá dentro, isso me assustou um pouco aqui fora. Não, mas você sabe que eu não interpretei isso, nem da parte dele, nem da sua parte. Ah, que bom, eu fico feliz com o Thaís também. Eu não achei isso, é porque as pessoas estão tão maldosas ultimamente, estão tão coisa, né, que não pode haver uma amizade entre um gay e um homem. Então, gente, isso é tão normal, tão normal, né, de acontecer, e existe uma amizade entre vocês, pronto, acabou, né? Vocês ali eram hiper carinhosos um com o outro, eu não vi nada, sabe? É quando você tá no Big Brother, ele faz tudo, fica tudo muito, qualquer vírgula, parece um tsunami, é tudo muito intenso, Lorena. É uma realidade paravela, né? Então, as coisas boas são intensas e as coisas ruins são intensas também. Então, se você não tiver uma pessoa para você se apoiar e falar, cara, vamos junto comigo nessa até o final, tu não entra aquilo lá sozinho. Não tem como fazer o Big Brother, não tem como ficar três meses naquela dinâmica sozinho, você não consegue lá. Tipo, o jogo, a dinâmica do jogo faz com que você, assim, você fique muito estabilizado. Tanto que eu vejo o Big Brother hoje em dia, a leitura que eu faço do Big Brother, por mais que seja um jogo de convivência, seja um jogo com outras pessoas, mas o Big Brother é muito sobre você. Você precisa se encarar, se enxergar, se conhecer, se buscar, se olhar para dentro de você e você precisa se enfrentar. Você não tem para onde você fugir, porque aqui fora, na vida real, tipo, se eu estou triste agora, se eu estou triste hoje, o que eu faço? Eu posso ir em uma festa mais tarde, eu bebo, eu ligo com um amigo, senão eu choro sozinho, eu escuto uma música. Eu dou o meu jeito de disfarçar essa tristeza, para enganar a tristeza, talvez, e para mudar o meu humor. Lá dentro do Big Brother, você não tem isso. Não tem. E é todos os sentimentos ao mesmo tempo. Então, se você está mal, você está muito mal. Se você está feliz, você está muito feliz. Você não tem o meio termo de cada sentimento. Então, às vezes, eu me pegava, me sentia, tipo assim, mano, eu estou sentindo tudo. Eu estou feliz, principalmente quando eu começo a voltar do paredão. Eu não sabia se eu ficava feliz que eu voltava, se eu ficava triste porque a pessoa que foi comigo, eu gostava de ir embora. E foi muito paredão, meu Deus. Foram sete no final. Sete. Mas qualquer coisa dessa vida de Big Brother, mesmo que eu fui planta, planta eu não aceito. Não. Eu aceito qualquer coisa, quando falou comigo na rua, eu falei, pode me chamar, mas planta não. Não, planta não. Não foi de jeito nenhum. Muito pelo graça mesmo, pelo contrário. Foi muito engraçado. Eu acho que deu um tom bacana ao BBB, porque os meninos, os outros meninos levaram tudo muito a sério. Não se podia brincar ali entre eles, não se podia brincar, porque eles sempre davam muita rusga. Sim. A não ser o pé, que era hiperdivertido. mas os outros. Mas os outros, o Arthur, por exemplo, meu Deus do céu, como levava aquilo a sério. Demais. Mas eu acho que vai muito também da maneira que você conduz a sua narrativa ali. Você vê as coisas. Eu me peguei no momento ali, porque o primeiro mês pra mim foi oba-oba. O primeiro mês do Big Brother programa, quando eu tava com o meu quarto inteiro cheio e não tava me sentindo ameaçado, pra mim era oba-oba. Eu tava literalmente em uma excursão. Eu não tava nem jogando. Porque pra mim eu sabia que aquilo ali era a minha força ali. Depois que eu começo, que eu viro algo na casa inteira, principalmente dos meninos ali, e aí eu começo a olhar praquilo e falo, meu Deus, realmente, isso é um jogo. Se eu me movimentar agora, como é que eu ia fazer? Só que ao invés de eu olhar praquilo como se fosse uma coisa, um fardo, eu sabia, cara, se eu ficar aqui o programa inteiro, isso é pesado pra cara. Gente, chegava domingo, a votação, parecia que eu tava enfiando uma faca no meu peito. A segunda-feira, que era o jogo da discórdia, que a gente quase tinha que, tipo, flaca na cabeça de um, balde na cabeça de outro, água na cabeça da outra, botar o dedo na cara e falar, você não vale nada. Isso pra mim, eu, que eu vejo briga, se a briga tá acontecendo, eu vou pra dois quilômetros de distância. Tipo assim, eu não gosto de briga, eu não gosto daquilo, você ser obrigado, aquela de não te obrigar, te colocar naquela posição onde você tem que forçar a briga, forçar a disposição, era outra faca no peito. E ter essa feira eliminação, e eu passei o programa inteiro sofrendo eliminação, por quê? Só que, quando eu não estava no paredão, só quem estava no paredão e era eliminado as pessoas que eu gostava, que era do meu quarto, todo mundo foi eliminado. Foi seu quarto, né, porque você chegou e foi pro Lollipop. Mas eu tinha visto antes, você mesmo falar, que você tinha muitas amigas mulheres. Sim. Muitas amigas mulheres. E eu acho que você se identificou com um Lollipop de imediato, não? Sim, tipo, eu fui o segundo a entrar na casa. Lollipop, eu fui o segundo a entrar na casa, quando eu entrei na casa, a Slow já estava na casa. E a gente teve uma conexão muito forte de primeiro. Não sei te explicar como, a gente se olhou e, cara, a energia dela é muito boa, ela também gostou da minha. E ela já estava no Lollipop, no quarto, porque eu nem sabia que era esse nome o quarto. Entrei naquele Lollipop e depois, pelo quarto ser rosa, só foi entrar no mulher. Entra no mulher, entra no mulher. Eu, na vida real, eu tenho mais facilidade em lidar com mulher. Eu converso mais com mulher. Minhas amigas são... Eu tenho muita amiga mulher. Então, assim, é... Então, é um negócio fluindo. Tipo, os assuntos que eu gosto são bem femininos. Tipo, eu gosto do universo pop, eu não gosto de futebol, tipo, sabe? As minhas preferências, elas se encaminham mais pro público feminino. E isso, não tem nenhum problema em falar isso. Senão, não me sinto menos homem por falar isso. É, claro. Eu não admiti isso, entendeu? Claro. É só esse tipo de coisa. Então, as minhas foram entrando no quarto. Tanto que eu desenvolvi uma amizade forte com todas elas. Com a Bá, com a Lala, com a Islô. A Maria acabou virando depois, né? A gente teve uma situação ali sexual. Só que a gente era amigo acima de tudo antes daquilo acontecer. Então, eu tenho a facilidade... Para lidar com mulher, assim. Para ser amigo. Ah, isso é muito legal. Porque é um homem. Você é um homem diferente. E um homem... Porque você sabe, né? É difícil para um homem fazer amizade com mulheres. Eu acho bonito isso. Você ter amigas mulheres. E, ah, tudo bem, pode rolar alguma coisa. Mas o fato é que você fez amizades com mulheres. Sim, amizades. E você faz amizades com mulheres. Isso é muito legal. É. E, tipo... É se for a altura delas. Se colocar... Vocês, sabe... Vocês se colocarem iguais. Porque, às vezes, o homem se sente muito acima da mulher. E não é isso, né? Não é isso. Não é o caminho. É, e foi exatamente o que você mostrou. Isso foi muito bom. Isso também conquistou a gente, eu acho. Sabe? Eu fui criado por mulheres. Meu pai... Meus pais se separaram muito cedo. Então, eu tenho minha irmã. E... Minha mãe. E a minha avó. Então, eu tenho esses três pilares femininos na minha família. Que são muito fortes para mim. Então, tipo, tanto que quando eu era criança. A minha avó me pegava pelo braço. Minha avó é sacoleira. Vende calcinha, sutiã, natura, avon. Então, tipo, na época, eu ia com ela vender as coisas. Tipo, ela me pegava lá. E a gente passava a cidade vendendo. Tipo, ela abria as coisas dela no meio da praça. Ela ia mostrar as calcinhas dela, o sutiã, para as clientes dela. E eu mostrei os perfumes. Então, isso... Eu sempre tive muito contato com o grupo feminino. Por conta disso. Eu fui criado no meio dela. E esse universo trouxe mais sensibilidade. Para poder entender as mulheres. Acredito que sim. Tipo, a minha infância toda, eu passei dentro da minha casa. Tipo, enquanto os moleques da minha idade iam para a rua jogar futebol. Jogar isso, jogar aquilo. Eu ficava dentro da casa. Porque eu morava, eu morei a vida inteira em apartamento. Não sei se não, não sei se não. Então, não tinha rua para eu brincar. Então, eu ficava dentro de casa com minha mãe assistindo filme. A gente não se lembra junto. Tipo, daí que vem o meu gosto por cozinhar. Porque eu cozinhava com a minha mãe. Eu sei cozinhar, eu gosto de cozinhar. Então, a minha infância foi muito traçada ali. Desse jeito. E aí, exatamente, trouxe a sensibilidade do universo feminino. E aí, o universo feminino não é um mistério para você. Como não deveria ser? Para todos os homens, pelo amor de Deus. Acordem, homens. Sabe? Não deveria... Porque eu acho que, na verdade, eu acho que falta... Eu acho que, às vezes, aquilo que você falou. Às vezes, o cara está numa posição de se achar tão acima da mulher ali, que ele, além de não vê-la... Tipo, não é só vê-la. Não vê-la. Não é só vê-la. Exato. Mas olhar além. Além de um corpo. Além de uma beleza. Exato. Não vê a mulher como o que ela é, a força que ela tem, o que ela representa na sociedade, o que ela carrega. A gente tem uma dívida, a gente como sociedade, uma dívida enorme. Se a gente for pensar em história da humanidade, com mulheres, com os gays, com os negros, sabe? Sabe? A gente tem uma dívida muito grande com eles. E aí, às vezes, as pessoas não vão além. Elas se limitam a ver o que está... Só que, ali, na frente delas, não tem esse olhar além. Então, acho que pauta é realmente o cuidado, é o interesse, é baixar um pouco a bola. Vamos ver o que é isso aí, né? Poxa, Edir, que lindo isso. Me apaixonei por você agora. Só você falando. Obrigado. Mas é lindo. Estou rindo. Estou rindo. do que você falou. Mas isso é muito louco, porque, escutando, isso é uma coisa que eu falo, deveria ser uma coisa tão do dia a dia, tão normal. Isso é, meu Deus. Tão qualquer homem falar, falar, não só falar, não só botar da boca para fora, mas ter atitudes desse tipo de coisa. E não deveria ser uma coisa atípica, que a pessoa fala, nossa, que bonito você falar isso, você não falar isso. Não, porque isso me envergonha para... Não precisaria. Não precisaria ser homem. Não precisaria. Exatamente. Sim, mas eu peço perdão, meus amigos, eu tenho muitos amigos héteros que têm pensamentos idênticos aos seus. Você não é uma coisa rara, mas é raro... Sim. Vocês, entendeu? Sim, sim, sim. Não, eu entendo. É justamente isso que eu estava falando. Isso é mentira que eu estava falando. Tipo, deveria ser uma coisa normal, a partir de um homem, essa visão. Exatamente. Deveria ser de comunidade, de toda a classe inteira, sei lá, de todo o gênero, de tudo, sabe? E não é, infelizmente. Porque também é uma questão de maturidade. O homem é muito imaturo. Muito imaturo. Concordo. Muito mais do que a mulher. O homem é imaturo, gente. Nasceu imaturo... Olha, o homem seguro, igual a você, são poucos que eu conheço, eu tenho uma turma sensível, seguro da masculinidade, que entenda o universo feminino e que não seja... Porque ele vem de uma criação, nós temos um processo, um processo longo aí, de criação. Você tem que jogar bola, porque é coisa de macho. Você não pode sentar no meio das coleguinhas, porque o macho não faz isso. O que você está fazendo no meio das meninas? Não pode chorar. É, não pode chorar. Essas coisas. Ou então, se sentou no meio de um monte de menina, olha, vai ser um comedor. Você sabe, os pais têm... Sabe? Os pais têm... É essa, eu acho que os seus pais, os meus... Entendeu? Sua mãe, não, né? Sua família, não. Porque, senão, você não seria assim. Mas, na verdade, muitos pais acham... Sabe? Se está no meio de menina, vou com o comedor. Se está demais no meio de menina, ei, vamos sair do meio das meninas, vamos para o meio dos meninos. Esse negócio é bola, tem que jogar bola. O cara pode nem gostar de jogar bola. É, tipo, você não pode gostar de rosa. Você não pode brincar de boneca. Você não pode fazer isso, brincar de casinha. Tipo... Cara, eu já vi pais, assim, eu já vi pais, amigos próximos meus, tipo, que são pais. Não. Meu filho vai brincar de médico, amiguinha. Sabe aquela frase... Medonho. Sabe aquele negócio? Tipo, ah, para. Cara, eu... Quando... Mais adolescente, eu usei camisa rosa, meu pai. Camisa rosa? E foi assim, foi uma coisa para ele que... Pô, camisa rosa? O que é que vai definir as nossas preferências sexuais? É camisa rosa? Ou... Não, eu, às vezes, quando falo, quando alguém escuta que eu gosto de Britney, tipo, quando eu falo, eu gosto de Britney. Às vezes, eu falo, o quê? Ah, não, não é possível. Não. Não é gay. Tem que ser o rapa. É isso, é aquilo. Tem que ser o rapa, cara. Tem que ser o rapa sobre mim. Macho que é macho escuta. Quando uma preferência musical vai definir... E Britney é maravilhosa, né? Vamos combinar. Não. As melhores vozes do mundo são as femininas, inclusive. Gosto bastante. É, então. Agora, você, antes de entrar no BBB, que não sabia de nada, que eu acho muito engraçado isso, você é uma pessoa que você tem atitudes engraçadas, você sabe disso, que você tem atitudes que as pessoas começam a rir, mas não é rir de você, é rir com você. Porque, assim, você é desligado. Gente, é isso? Eu não sabia. Entendeu? Você é muito assim. Sou, tipo... Eu sou exatamente assim. Porque eu sou aquariano, né? Eu acho que o aquariano é muito igual, gente. Tinha que ser. A gente está tendo essa entrevista aqui e o mundo atrás está acabando. Deixa o mundo acabar. Vamos terminar a entrevista aqui. Deixa acabar aqui. Depois eu resolvo aqui, sabe? É mais ou menos assim. Aquariano, é assim. Você postava muito sobre viagens e você fez muitas viagens. Isso também transforma muito o ser humano. Outras culturas, viagem, é uma coisa que eu gosto muito de fazer também. E viagem é uma coisa que eu acho que também te acrescenta muito no seu crescimento pessoal. Eu acho que boa parte do meu amadurecimento como ser humano ele veio das minhas experiências nas minhas viagens. Porque eu lembro porque eu vou te contar um episódio rapidamente de como eu me apaixonei por viajar. Foi quando eu fui para a Tailândia e fiquei 33 dias na Tailândia. E ali eu tive uma experiência imersiva onde eu tive contato de fato com outra cultura. Ali eu olhava para a cara daquelas pessoas e ali eu para aquele povo, para aquelas crianças assim que tinham tão pouco. Foi o meu primeiro choque de realidade. Porque até então eu vivia numa bolha. Tipo, eu nunca fui de família rica, nunca tive muito dinheiro, nunca tive nada disso, mas eu nunca passei fome. Sim, tinha tudo que precisava. Eu sempre tive exatamente. Eu sempre tive uma vida boa. Nunca fui rico, nunca tive dinheiro, mas tive uma vida ali boa. E quando eu estive na Tailândia, eu dava de cara com a realidade daquele povo do tailandês ali que eram tão felizes, são tão felizes, tão felizes, com tão pouco, com o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, às vezes sem saneamento básico, foi o meu choque de realidade. Eu falo, meu Deus, o que é isso? Aí a minha mente se abre para o mundo totalmente novo. Aí eu falo, não, viajar não era você pegar o avião e vir aqui fazer foto num ponto turístico. Viajar é isso, é absorver o que isso aqui passa para você, o que é isso para você. é você ter a sensibilidade de ver além dos seus olhos, de ver além de tipo, você vai ali e vai fazer foto numa tribo, vai fazer foto com a galera. Cara, e a história daquilo ali. Então, eu me conectei com viajar, eu me apaixonei por viajar nessa viagem para a Tailândia. E isso ajuda a gente a amadurecer, eu comecei a me encarar e me ver como ser humano ali, o meu papel no mundo, o que eu posso fazer para esse mundo ficar melhor. comecei ali a evoluir os meus pensamentos, sabe? Então, por isso que eu comecei a viajar igual louco, assim. Eli, você acha que tudo te faz ter uma troca mais verdadeira, mais sincera com o teu público de Instagram, por exemplo, de TikTok, seja lá as redes que você tem? Aliás, me segue no Instagram, segue a portfólio no Instagram, hein? Vou seguir. Então, claro, vou te seguir. já, tenho certeza. Eu paro de seguir, cachorrão. Olha aqui, você sente que isso te traz, essa maturidade te traz, você está levando isso para o seu público, porque você já tem um público querido e fiel. Sim, graças a Deus. Isso é muito louco. Sua relação com o fãs que eu vejo é muito interessante, é querido e é fiel. Isso é muito louco, mas eu acho que eu acho que assim, eu acho que dentro as pessoas, boa parte, 90% daquelas pessoas que estão ali hoje, da minha audiência nessas redes sociais, elas me viram dentro de um reality show. E elas, de uma certa forma, conseguiram olhar além daquilo que estavam mostrando para elas. Então, o que eu costumo falar, eu tinha todos os requisitos e requisitos para ser odiado o Brasil, para ser cancelado. Relacionamentos, bebida, enfim, todos, tinha tudo para ser odiado, entendeu? Mas até o mesmo diário engraçado, cara. Então, assim, essas pessoas, elas conseguiram olhar, tipo, olhar para mim, além daquilo que estava sendo falado, porque eu falo besteira, eu conto a minha vida, história, eu quero dar dano quem está filmando, quem está vendo, quem está escutando. é a minha forma de falar, é a minha forma de agir, é o que eu penso. Então, eu acho que essa espontaneidade, eu acho que essa leveza que eu levava dentro do programa, não só para mim, mas para as pessoas que estavam ao meu redor, tipo, porque eu ria de mim mesmo, porque eu falava, se eu sentar e chorar, acabou, eu vou pedir para sair do programa. A pessoa faz toda uma merda para mim, mano, eu sou o inferno. Então, eu tenho que ir, é isso, é o que eu faço na minha vida aqui fora, se deu ruim, se não tem como, eu vou rir, porque, tipo assim, eu acredito muito que vai ter um negócio melhor para frente, eu quero esperar um negócio melhor para frente. Com certeza, né? É, bom pensamento. Eu acho que o público que se conecta, que se conecta comigo, eu acho que por conta disso, porque eles falam, você é muito gente como a gente, porque é isso, mano, eu falo, eu sou isso, eu falo sem pensar, eu, quando eu gosto de uma coisa, eu gosto mesmo, não tenho vergonha de falar que eu gosto, eu não estou para fazer personagem, não vim para fazer personagem, se eu precisar, eu tenho 32 anos, se eu precisar fazer um personagem para ser alguém na vida, eu prefiro voltar para o que eu era antes, tipo assim, cancela isso tudo, sabe, me tira disso aqui, cancela tudo, minha vida era boa antes, eu não tive uma vida ruim, eu não entendi para o Big Brother querendo fama, ou querendo dinheiro, eu entendi para o Big Brother querendo viver o Big Brother, o que é o Big Brother? Não, mas se quisesse fama também, não tem nada demais não, isso. Não, é, mas tipo assim, é porque, tipo, às vezes, as pessoas querem tanto uma coisa, e elas acabam se anulando, e não só pela fama, às vezes por um relacionamento, por um emprego, às vezes ela acaba entrando numa bolha, fazendo, se fechando um personagem, porque acham que aquelas pessoas esperam aquilo dela, e ela acaba esquecendo muito o que ela é, para viver aquele personagem ali, para tentar atingir ali uma relação, uma pessoa que ela gosta, a fama, um site de fofoca, alguma coisa viral, então, tipo assim, eu não ligo para isso, tipo, eu sou aquilo ali, quem quiser assistir, assiste, quem quiser assistir, quem quiser seguir no segmento, não quiser seguir no segmento, e é isso, entendeu? Então, acho que as pessoas... O Luciano queria a fama, não sei se conseguiu, mas é que ele queria, ele queria. Ah, ficou famoso, ficou famoso, não tem como ficar famoso no Big Brother. É, entrou, ficou famoso, o Brasil conhece, o Brasil passa a conhecer. Você pretende continuar com essa história de viagem, está nos seus planos, como influencer agora? Pretendo, na verdade, eu estou muito animado, porque é um projeto que eu... Tipo assim, se eu entrei nessa, eu quero usar, então, toda a fama, toda a exposição que eu tive para fazer aquilo que eu gosto e para mostrar para as pessoas o que eu gosto de fazer. Levar dessa forma, tipo, desse jeito, eu quero conduzir a minha narrativa, a minha construção aí, como um digital influencer, como uma celebridade, o que for que tiver que ser. Mas, eu acho que tem sido na minha verdade. e a minha verdade, o que eu gosto é isso, esse universo das viagens, não só viajar, é mostrar o mundo da minha maneira, deixar uma coisa mais leve mesmo. Eu acho que trazer leveza para as pessoas com entretenimento. Então, assim, a gastronomia, a cultura, os lugares, é isso que a gente está formatando, isso no projeto, para isso virar um formato, quer dizer, para esse vídeo num projeto que seja bem legal para as pessoas terem acesso a isso. e eu estou muito animado com isso. Eu vou ter que ser, Eli, eu gostei tanto de entrevistar você, eu não imaginava que eu ia gostar, eu já gostava de você, eu não imaginava que eu ia gostar tanto e que ia dar uma entrevista tão boa. É uma folha só que eu tenho sobre você, mas... Uma folha só, Ficha, ó. E aí, que entrevista linda, cara, você é um cara maravilhoso, lindo, lindo. Muito obrigado, Luiz, fico feliz. Eu estou muito feliz de ter entrevistado você, cara. Já acabou? Foi rapidinho. Já acabou. Eli, olha, você não sabe como você fez minha tarde mais legal, tá? Você que fez a minha, cara. Obrigado pela simpatia, pelas palavras, por gostar de mim. Imagina. Tá pensando em... Já tem namorada? Como é que ela está sozinha? Você... Não, gente, namorada... Vamos pular essa página sem namorada por enquanto. Você e o YouTube não tem nada a ver. Ou tem? O quê? Você e o YouTube estão se conhecendo... Eu e a Vi, eu e a Vi, nós fomos grandes amigos, amigos que tem um negocinho lá pra frente, a gente dá uns beijos ali de vez em quando, um beijo ali, um beijo ali. A gente está cada vez mais juntos, principalmente nos projetos, assim, porque a gente faz parte da mesma agência, eu gosto muito dela, a gente está muito próximo, mas a gente está no processo de se conhecer ainda. É porque eu acho que a mídia gosta de rotular as coisas, Ela bota, ah lá, namoro, casal, pá, mas... Amigos que dão beijo, amigos que dão... É, os amigos que a gente se gosta, a gente está se conhecendo, a gente está ficando cada vez mais próximo, e tudo mais, mas sem rota, vamos deixar as coisas acontecerem de forma natural, a gente se conhece tem pouquíssimo tempo, tem nenhum mês que a gente se conhece direito. Então... eu vou falar com ela, que a Porta Poli se sentiria honradíssima em fazer uma capa com ela, viu? Vou falar com ela, vou falar com ela. Fala com ela, você diz que ela toca. É... Ela é muito engraçada, eu acho que ela é muito verdadeira pela forma dela, assim, de ser. É... Acho que por isso vocês dois se combinam aí com amizade, com tudo, porque vocês são muito engraçados, e aí também fiquei sabendo que o Rodrigo Mussi está na mesma turma, assim. É outro menino, é outro menino que eu acho engraçado, assim. É o trio, é o trio. É muito engraçado isso aí, vocês... Então, é muito bacana. Eu fiquei muito encantado de entrevistar você, eu te desejo muito sucesso. Muito sucesso. Muito obrigado, cara, muito obrigado. Conta com a gente, e as portas da Portfolio estão abertas para você. Tá? Muito obrigado. Fico muito feliz e obrigado pela oportunidade, pelo convite, pela capa, pela entrevista, por tudo. Imagina, seu maravilhoso! Eu adorei você! Imagina!